Música O mineiro Henrique de Souza Filho nasceu no município de Ribeirão das Neves em fevereiro de 1944. Dois anos depois mudou-se para Belo Horizonte. Henrique estudou seis anos no colégio Arnaldo. Aqui deixou o registro de um garoto que mesmo já enfrentando problemas com a doença nunca perdia o humor. Um garoto irreverente que sempre deixava os estudos em segundo plano. Em 64, aos 20 anos, Henrique consegue o primeiro emprego na revista Alterosa. De simples funcionário da administração, passa a chargista. Nasce em fio e seus dois primeiros personagens, os fradinhos Comprido e Baixim. Da Alterosa, em fio passa a trabalhar no Jornal Diário de Minas. Nas charges diárias, as críticas à política e à economia da década de 60. Em 67, o chargista muda-se para o Rio e é trabalhando no Jornal dos Esportes que surgem os personagens Urubu, Bacalhau e Pó de Arroz. Em 69, Enfio vai para o Pasquim e foi neste jornal que ele apresentou os personagens da Caatinga. A Graúna, Zeferino, o Bode Francisco e Orelana. Mas Enfio não ficou nos cartoons. Virou escritor, publicando três livros. Hiroshima, meu amor, Enfio na China e Diário de um Cucaracha. E recentemente, torna-se o diretor do filme Tangadeu no New York Times, que fala sobre repressão. Um anarquista muito anárquico. Na sua mente diabólica, brota uma mentira e explode a Revolução em Tânia. Foi com Enfio que eu vi que era possível você colocar uma questão muito política e de uma maneira terna dentro do humor. É um humor que não é o humor pelo humor, que era o que predominava antes do Enfio. Então, quando eu vi os cartões do Enfio, eu realmente aderi logo, sabe? Mesmo que o criador morra, as criadoras não morrem. Os fradinhos ficam, a Graúna fica, o Bode Avelhana. E o Enfio foi um cara que alegrou várias gerações de brasileiros, né? Então, eu tenho certeza que a obra do Enfio vai continuar. Durante 43 anos, Enfio brincou com a vida. E foi através da ironia que ele conseguiu superar o período da repressão política e até a própria doença. Mas há cerca de um ano, foi a vida que resolveu fazer uma brincadeira com o chargista. E numa das transfusões de sangue que era obrigada a fazer, Enfio contraiu o vírus da AIDS. Morreu ontem, um mês antes de completar 44 anos. Enfio deixou órfãos, um filho com 14 anos e uma galeria de personagens. Personagens paranoicos como o Baldo, abobalhados como o Cumprido, ou sádicos como o Baixin. Imortais, mas que vão ficar um bom tempo sem o tradicional sorriso maroto. Desde ontem, eles choram. Música 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 Música